Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. Eu estava buscando alguns recursos para a criação de aulas para ensino remoto, que é uma realidade que estou enfrentando no momento, muitos professores, e eu como trabalho com fisicoquímica, disciplina de fisicoquímica, eu preciso muito ser capaz de escrever símbolos matemáticos e equações matemáticas, físicas, no quadro. Só que no momento, na modalidade de aula remota, a gente não tem essa possibilidade de fazer isso presencialmente. Então eu gostaria de poder fazer durante as transmissões síncronas ou assíncronas das minhas aulas. Então eu encontrei um aplicativo muito interessante, uma extensão para Chrome, também funciona direto no site, e tem integração com o smartphone, que é a Equation. Então eu vim aqui na Chrome Web Store e encontrei o Equation, escreve o nome dele assim. Ele também pode ser acessado direto pelo site, equation.texthelp.com, vou mostrar aqui uma tela dele. Aqui está a tela dele. Então você clica aqui no Windows, ele pede para baixar um executável, você instala ele, e sai numa tela, uma tela, deixa eu ver, assim. Uma telinha assim. Aqui, após instalar a extensão para Chrome, ele me pergunta se eu sou professor ou estudante. E aí ele fala que dá para criar equações e quizzes também. Dá para usar o Equation nos docs do Google, em formulários do Google, nos slides, nas planilhas e em desenhos. Ou seja, ele é bem versátil. Este iconezinho aqui, ele permite escrever equações matemáticas. E o legal dele é que dá para escrever de várias formas. Eu vou mostrar todas elas. Então aqui, para escrever matemática. Então, por exemplo, eu quero escrever... Não sei, eu vou escrever uma coisa bem bobinha aqui. Ah, aqui, ele ainda está em uma demonstração. Aqui dá para escrever em modo texto, digitando. Eu posso escrever também, se eu souber a linguagem do Latex ou Latex, Eu posso fazer isso aí também. É muito... Para mim é fácil, porque eu já usei bastante na minha vida. E facilita para escrever equações complicadas. E... Vou só um pouquinho. Deixa eu fechar essa tela aqui. Então, posso escrever equações aqui. Posso escrever em modo Latex. Posso colocar equações. Ele também reconhece escrita. Ele também, a princípio, reconhece fala. Tem integração com o celular, versão móvel. Ele também permite fazer capturas de tela. E uma variedade muito grande de ferramentas para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, temos aqui uma tabela periódica. E temos também uma calculadora científica. Além da possibilidade de inserir gráficos. Eu vou para outra versão dele, para a versão online, que eu já estou com um dashboard aberto aqui. Não, não é isso. Deu tanta janela que a gente se perde. Aqui. Aqui eu tenho uma tela pronta. Então, eu vou mostrar aqui algumas outras funcionalidades dele. Ele também oferece uma quantidade muito grande de símbolos. planos coordenados, polígonos, círculos fracionados. barra de fração, compasso, medida de ângulos. Tem uma variedade muito grande de símbolos. Tem símbolos matemáticos, de geometria. Tem moedas, tem jogos matemáticos, de lógica. Geometria espacial, tem símbolos para engenharia elétrica. Tem para circuitos. Tem muita coisa aqui. Bastante coisa mesmo. Para física. E aí as funcionalidades mais interessantes são a escrita à mão livre. Vou mostrar rapidamente aqui. Eu vou escrever aqui com a minha mesa digitalizadora. Eu vou escrever... Opa, não deu certo. Vou selecionar uma cor. Opa, ele selecionou. Aula de química. Então, nesse modo escrita livre, eu posso escrever o conteúdo ao vivo, se eu tiver uma mesa digitalizadora. Se eu não tiver, não tem problema. Eu utilizo o mouse. Para não tornar esse vídeo muito comprido, eu vou mostrar as outras funcionalidades, as que permitem escrever equações, num próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês. Até mais.